Cirilli, prazer em te rever. Você está com novidades aqui? Pois é, olha só. O que é esse GR174? Tem um mapa aqui do Priorato? Pois é, a estrada que atravessa os vinhedos. Ah, essa é a própria estrada que atravessa? É a estrada GR174. O Vinha é maravilhoso, me fala um pouco dele. É um vinho granato com carinhada, seis vezes de barriga francesa, um vinho novo, um preço extremamente acessível. Eu achei que valia setenta e poucos, você me falou que é cinquenta e oito. Cinquenta e oito. E não é promoção. Essa que é a dica boa, esse é que é o vinho bom de se conhecer, não é? Exatamente. Olha, parabéns, hein? Obrigado, hein? Muito obrigado. Obrigado.